Fala rapaziada, beleza? Beleza? Como é que vocês estão? Antes de Barbacena já é ruim, os caras ainda param ali O motorista não ajuda nem um pouco Tô falando desse aqui na frente não, tô falando da subida ali, acho que eu tava gravando ainda não Ou tava, acho que comecei a gravar Bom, tamo lá no inauguração do supermercado BH lá no São José Sugestão do nosso inscrito aí, o Van San É isso mesmo a pronúncia? Ele que é lá do bairro dos funcionários, não é isso? Comentou num vídeo aí Eu já tava querendo ir lá conhecer Falei, ah, vamos aproveitar hoje, a gente grava hoje um vídeo na inauguração Vamos tentar gravar lá, né? Gravando hoje dia 12 de novembro, né? Esse vídeo já vai tá no ar aí Sexta ou segunda-feira E aí E aí E aí E aí Vamos buscar um com os rodão. O gusão fechou todo mundo. O gusão fechou todo mundo. A Rua Sétima que está congestionada, o trânsito de Barbacena cada dia pior e a tendência piorar cada vez mais que não tem o que fazer. Vai abrir rua, largar a rua aqui para onde? Não tem como. O transporte público aqui é horrível. Tem bairro aí que o ônibus demora uma hora para passar. Não tem o que fazer no trânsito em Barbacena. Fim de semana será que vai ser de chuva? Hoje é quinta-feira, o tempo continua ruim, fechadão. De vez em quando cai uma chuvinha, de vez em quando para. O tempo está embaçado na região aqui. É o caso de Minas. Saudades de um pagodinho, hein? Vamos passar lá por cima na igreja. Vicoce. Com licença. Pois sabemos. E... A rotatória aqui tem uns que não para ali não, preferência de quem está na rotatória, mas se você não ficar atento, tem muitos que não respeita a rotatória não, aqui embaixo tem mais uma rotatória também Galera atrelando balizos ali, que é a área de, para tirar carteira, habilitação, carteira B Um dos pontos é aqui no bairro São José Setinha Bom, estamos quase chegando aqui nesse mercado do BH Mais um né, vixi, está lotado demais Rapaz, dá para entrar lá dentro, está para o outro lado, será? Negocinho para a moto aqui, está embaçado aqui Embaçado aqui, mano Vamos dar um giro para lá Muito cheio Muito, muito cheio Tenta parar ali atrás, aquele cantinho ali Qualquer coisa nós sai com cima do passeio aqui Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto